Alô você do meu canal do YouTube, alô você do joaumbidu.com.br Vamos então conferir o astral deste fim de semana, tá? O sabadão vai ser ótimo para você sair do lugar comum, para viajar e também para se envolver com interesses diferentes. Sem se falar que a Lua reserva o melhor presente para o fim da tarde, quando vai se aproximar de Júpiter. Os dois formam conjunção exata às 17h23, prometendo sorte e sucesso no amor. Quer espantar a solidão? Boa chance de conhecer uma pessoa especial, hein? Só controle o entusiasmo a partir das 22h e 27h, quando a Lua e Netuno apontam risco de ilusões. Pode chegar gente com aquele papinho todo, aquele migué, cuidado lá, tá? E o domingão, 14 de julho? A Lua vai passar o dia sem fazer aspectos com outros planetas. Agora, quem pode cortar o seu barato é o Sol, que fica a 180 graus de Plutão, recomendando mais jogo de cintura e menos teimosia neste domingão. É melhor pegar leve com essa oposição no céu, pois o caldo pode entornar com parentes e com pessoas de idade superior à sua, tá? Mas a noite vai chegar, né? Com novidades da Lua, que vai começar a circular em Capricórnio às 20h03, trazendo um clima de calmaria. Ela vai deixar o astral mais sério e discreto, inclusive na sua vida amorosa, valeu? Um ótimo fim de semana pra todo mundo. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!